Para vencer o segundo clássico rei do ano, que aliás só poderemos ter esses dois traços o ano todo. Cuidado, hein? Pode ter sido o último do ano. Pode, pode. Por quê? Porque foi mais time, Trembara. O Ceará entrou em campo, a Lá Morigno entrou para ganhar, entrou disputando uma final. E no primeiro tempo, verdade seja dita, o Fortaleza chutou duas bolas a não. Chutou não, um chutou, estava impedindo o Pikachu, e a outra foi uma cabeçada do Luquero e só. Era por o Ceará ter vencido de três ou quatro. Não fez três, o terceiro, porque o João Ricardo fez um defetaço no chute, a queima-roupa do Vitor Rangel. Evidentemente, no segundo tempo, a história de todo jogo é esse. Imagina empurrar a sorte e foi todo para frente, de forma desordenada. Quando resolveu chutar e tentar empatar ou diminuir, teve um paredão à frente dele, o Richard. O mesmo filme, Trembara, de fevereiro, nós vimos ontem no Castelão. O Ceará fez dois a zero no primeiro tempo, sustentou a vitória, foi mais time, entrou em campo para ganhar. O objetivo do Ceará era de ganhar. E contou com a avenida ferricamente iluminada e toda esburacada. A área esquerda do Fortaleza, onde o Voivoda inventou. Aliás, o Voivoda, alô, Breno, ele adora inventar, Trembara. Inventou o Pikachu de ala, deu certo. Inventou o Lucas Trispe de ala, não deu certo. E agora quer transformar o garoto Samuel em ala. Sabe o que aconteceu? O Eric fez barba, cabelo e bigode em cima do rapaz. Foi lá onde o Ceará ganhou o jogo. Foi lá onde o Ceará contestou a segunda vitória do Clássico. Voivoda, o destronador de Tabus, é o segundo, hein? Segunda derrota para o Mourinho. Na abrida do Paraguai com o Argentino, 2 a 0 para o Paraguai. E tem mais uma, Trembara. Há exatamente 3, 12 anos, o Fortaleza não ganha do Ceará na Copa do Nordeste. Já são 10 jogos, 4 vitórias, 6 empates. Resumo da ópera, o Ceará é o pai do Fortaleza em Copa do Nordeste. O Ceará vence mais uma vez o Clássico. Eu vou tirar esse gol de rei aqui. Que rei, ai meu Deus do céu, não inventam qualquer coisa. O grande clássico, o maior clássico do futebol cearense. E segue com a invencibilidade em jogos. 10 jogos já, 10 jogos. Matalha Falcão, dentro do trem bala. Conta essa história, Matalha. Passa diante. O segundo clássico rei de 2023 foi muito parecido com o primeiro em vários aspectos. Começando pelo Ceará bem mais intenso que o Fortaleza. Tanto que a defesa tricolor tentava de todas as maneiras barrar a velocidade do alvinegro. Depois, a outra semelhança foi o gol cedo. Após boa jogada do Eric pelo lado direito, o jogador cruzou na área e encontrou o Janderson, que parou em João Ricardo, mas no rebote, Castilho mandou para o fundo das redes. O domínio alvinegro foi interrompido só por um breve momento. Após boa recuperação de Ceballos no meio, o zagueiro tocou para Zé Welleson, que acertou um belo lançamento para Pikachu, mas o chute foi sem forças para a defesa de Richard. O Vitor Gabriel teve grande chance de ampliar o marcador. O atacante recebeu lançamento de Eric, ganhou da zaga tricolor e bateu forte, mas parou em uma defesa milagrosa de João Ricardo, que mandou a bola para escanteio. O terceiro ponto igual foi o segundo gol marcado, antes mesmo do intervalo. Aos 21 minutos, mais uma vez, Eric bagunçou a defesa do Leão. Por ponta direita, driblou o Lucas Sacha, que acabou derrubando o jogador alvinegro dentro da área, gerando um pênalti para o vovô. Com tranquilidade, ele mesmo foi para a cobrança e deslocou o João Ricardo, ampliando o marcador. Com 2 a 0 no placar, o cenário do jogo se manteve. O Ceará administrava as ações de jogo e o Fortaleza não conseguia encontrar espaços na defesa de seu adversário. Somente aos 30 minutos, Richard precisou fazer a sua primeira grande defesa da noite, após boa cabeçada de Lucero. Os minutos finais da etapa inicial foram de um jogo mais pegado e sem muita inspiração de ambas as equipes. O Leão ainda perdeu o lateral direito, Dudu, que sentiu a perna esquerda e deu lugar à tinga. Na volta do intervalo, o Fortaleza passou a ter o maior controle da posse de bola, mas não conseguia levar perigo ao gol do goleiro, Richard, o que tornou o jogo morno. Aos 18 minutos, a necessidade de diminuir o prejuízo fez o treinador tricolor sacar Sacha e colocar Thiago Galhar. O camisa 91 chutou de muito longe no canto direito de Richard, que evitou o pior para o Ceará. No minuto seguinte, outra chance do Leão. Após bela jogada de Caleb, o meia achou Lucero livre na área, mas o atacante acabou cabeceando no travessão. O ímpeto tricolor não foi suficiente para diminuir a vantagem alvinegra durante o segundo tempo. O Ceará administrou o resultado e garantiu mais uma vitória sobre o Fortaleza em 2023. O Ceará administrou o resultado e garantiu mais uma vitória sobre a vantagem alvinegraçada. O ceará também vai liderar para a vantagem ao Find Linear! O Cearáicional do Leão! O seu planeta, o sizea pr mortal! O Francisco Contém, o Idiomas dos Estabias? O que ele assistiu com oilation da进ância? O que ele assistiu com o sindящ자? O que ele assistiu com o conhecimento podem serквoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscosco? Obrigado.